Música Projeto Fale com o Presidente do Superior Tribunal de Justiça chega a última edição na gestão do ministro Humberto Martins atendendo cerca de 200 pessoas de todo o país. A iniciativa surgiu para reforçar a necessidade de uma relação próxima entre o Poder Judiciário e a população brasileira. Por meio do Fale com o Presidente, o STJ tem assegurado o acesso dos cidadãos à justiça de uma forma humanizada. E o ministro Humberto Martins, que idealizou e conduziu o projeto ao longo de 17 edições, destaca que os resultados alcançados foram de extrema importância. As pessoas vindo à Casa da Cidadania, onde nós estamos com um programa de mais de um ano e meio, somos apenas instrumentos do poder, proprietários do poder, o cidadão. Nós somos apenas instrumentos da coesão social, da paz social. Mas só existe judiciário porque existe a cidadania. Desde a criação do projeto, em outubro de 2020, passaram pelo gabinete da presidência diversos tipos de demandas, como dúvidas sobre o funcionamento do poder judiciário e questões processuais, sugestões de melhorias para o funcionamento do sistema de justiça e vários outros questionamentos trazidos por pessoas de todo o país. E em todas as edições tem sido unânime a opinião dos participantes, que consideram que a abertura e a receptividade dada aos cidadãos reforçam o compromisso institucional do STJ enquanto o Tribunal da Cidadania. Eu achei muito importante dar espaço para as pessoas, não só aqui de dentro, como de fora também. A gente fica meio ansiosa, né, antes, né, preocupada, mas ele passou muita tranquilidade, foi super tranquilo, estou muito confiante. Um dos resultados destaque do projeto foi a respeito do andamento do último concurso público para o STJ. Alguns aprovados buscaram informações sobre o certame e as nomeações, e a iniciativa resultou na posse de novos servidores. Bruna e Luísa fazem parte do grupo de aprovados, e se inscreveram no programa para saber mais a respeito das convocações. Antes mesmo do encontro, a convocação delas foi publicada, e mesmo assim, as futuras servidoras do STJ fizeram questão de comparecer para prestigiar o projeto. Eu não tinha ainda a expectativa de convocação, então eu fiz a inscrição justamente para solicitar que ele convocasse o máximo possível, e graças a Deus a minha publicação saiu hoje da minha nomeação, e então eu vim mais agradecer e ver a previsão, se tem alguma expectativa de novas nomeações. Realmente é um acesso diferenciado que o cidadão tem em relação ao judiciário, e especificamente no que tange aos servidores, eu acredito que a gestão do ministro Humberto Martins foi excepcional. Ele deu uma valorização para os servidores que, pelo menos pelo que eu me recordo, nunca foi vista. Esta foi a última edição do projeto na gestão do ministro Humberto Martins. As audiências contaram sempre com a colaboração de toda a diretoria do STJ, que participou ativamente da iniciativa, dando andamento às demandas dos participantes com celeridade. Se abrir uma das mais altas cortes do país para o cidadão, isso com certeza reforça o sentimento do cidadão em relação ao poder judiciário. Se esse programa se disseminar por outros tribunais, por outros órgãos públicos e no próprio STJ, certamente é uma porta a mais para o cidadão trazer as suas reclamações e suas demandas. Muito feliz, programa vitorioso. Eu acho que a nossa bandeira é aproximar o judiciário do cidadão brasileiro. Legenda Adriana Zanotto